Mas assim, a educação básica vai ser um negócio de ficar o dia inteiro na escola, interagindo com pessoas interessantes, uma relação de proximidade maior entre professores e alunos, um pé de igualdade mais próximo uns dos outros, as pessoas vão aprender mais umas com as outras. O conteúdo básico vai ser aprendido mesmo pela internet, a escola vai ter um espaço para a pessoa estudar, tudo direitinho, mas as pessoas vão desenvolver muitas habilidades pessoais, comportamentais, vão desenvolver essa parte mais humana na educação básica. E, principalmente, vão desenvolver iniciativa e criatividade. Elas vão ter liberdade para assumir responsabilidade, porque hoje é muito frustrante. Você fica a vida inteira recebendo tudo na mão, e aí, quando você chega numa situação de trabalho, você não tem, você não sabe exercer iniciativa. Então, isso vai mudar. A educação superior, eu acho que vai continuar existindo na universidade, principalmente para cursos como medicina, direito, engenharia mais pesada, cursos na área de saúde, de uma maneira geral, que você precisa de contato com o corpo humano. Isso eu acho que ainda vai durar muito tempo. Mas o fato é que vai ser um negócio que as pessoas têm muito mais controle sobre o que elas estão aprendendo, sobre o que elas querem aprender. E, com o tempo, elas vão ganhar mais responsabilidade sobre o que elas estão aprendendo. Elas vão ter que assumir essa responsabilidade de aprender e, com o tempo, elas vão ganhar mais responsabilidade. E, com o tempo, elas vão ganhar mais responsabilidade.